Vem devagar Agora preste muita atenção Agora preste muita atenção Papel e caca não se joga ao chão Papel e caca não se joga ao chão Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Ao Senhor agradecemos, aleluia O alimento que teremos, aleluia Aleluia Aleluia